Ai, Laura! Ai, Laura! Muita roupa, Laura! Bom dia, Claudete! Bom dia! Pronto! Go! Obrigada! Coloca o cinto! Estupling! Olha como o carro tá hoje! Lotado! Roupa da Yves pra lavar, a Laurinha, a Cláudia tá ali fora, ó! Colocando gasolina! Sai do celular! Sai do celular, Claudete! Me deixa! Tá fazendo stories da gasolina, Claudete! Que isso! Me deixa! Que mamãe moderna! Com multitarefas! Fazendo stories, colocando gasolina, ligando! Fala, galera! Bom dia! Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários, cheguei! Hoje é dia de muita correria na rua, a gente já foi no correio, já levamos roupa pra reciclar. Tamo aqui com a Laurinha no carro. Cheguei! Eita! Já compramos gás e agora a gente vai continuar a nossa jornada na rua em mais um dia de chuva! Incrível, né? Que isso agora faz quase três semanas de chuva. Cadê a chave? Muita chuva, não para! Perdeu a chave? Achei! Só não perco a cabeça porque tá colada. Porque, Nossa Senhora... Olha o chaveiro da Cláudia! Angry Birds! Quantos anos tem esse chaveiro? Ele já tá até depenado, ó! Não tem nem etiqueta, mas parece um rabo isso aqui. Além de velho, tá encardido que Nossa Senhora! Mas eu gosto tudo dele! A Cláudia tá ali na relogioaria. Ela veio trocar a bateria do relógio. Olha ela ali dentro, ó! A bota de chuva de oncinha da Claudete. Me empresta a sua bota, Claudete! Tá! Onde você comprou essa bota, Claudete? Deixa, eu tô na moda da chuva. Na moda da chuva? É! Ela é anti-lama, anti-tudo? Anti-tudo, não moda nada. E aí, conseguiu trocar a bateria? Troquei! Tadinho, meu relógio tá mais surradinho que tudo. Tem que trocar o relógio já, né, Claudete? Tá, eu tenho outro aqui. Quanto é seu aniversário? Junho! O que aconteceu? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Tô! Eita! A Claudete comprou meio frango pra gente almoçar. Hoje a gente vai almoçar sem o Maikita. É. O que ele vai almoçar depois? Fiz uma lentilha pra ele comer. Lentilha? Tá preparada, ela esperando ele. Isso daqui veio de brinde ou você comprou? Disse o cara que veio de brinde. O que é isso? Aquele molho de alho? Salsa alioli. Salsa alioli. O que é isso daqui? Ah, esse daqui é o barbecue. Mas esse barbecue é piratinha. Esse aqui você trouxe de algum lugar. Claudete, onde você pegou esse barbecue? Eu não ia desperdiçar. Não sei se foi do Maik ou do Burger King, não sei. 7 euros por mim. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários frango style. Marcos, hoje teve frango secreto. Sim. A mamãe não te contou, né? Sim. Sim? Sim. Ah, mas aqui tem frango também. Isso também é carro. O que que é carro? Isso é carro? Sim. Olha que legal. O que é isso? Chegou teu suco. Suco. Eita. Tá gostoso? É pra comer o suco. O suco também tá bom, né? O almoço do Marcos hoje é lentilha com frango, cenoura. Tem cebola, tem cebola também, tem batata e eu acho que é ápio que tem ali verde. É ápio? E também é aquário. E tem suco aquário? Não, não é suco. Ah, é? Suco é aquário? Aquário. Aquários? É aquário. Hum. Água de aquário? Não, não é água. Ah tá, isso daí não pode beber, né? Água de aquário não pode beber. Ó, isso é água. É água. Tá aqui, ó. Three, two, one. Esse é Coca-Cola caca. Coca-Cola caca. Isso aqui é água. Olha o barulho que faz, ó. Eita. 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 E a Laurinha tá dormindo. Marcos, come baixo que a Laurinha tá dormindo. Não, mas é o Marcos. É o Marcos que tá dormindo? É a Laura. Não, mas é o Marcos que eu quero dar a sua fábula. Você quer a câmera, por favor? Ó, a Laura dormindo. Ah, a minha máquina, por favor. Tem que falar baixo que ela tá dormindo. Eita. Não pode apertar esse, doido. O Marcos apertou o microfone. É que a câmera tem o microfone, ó. Quando a gente aperta esse microfone e fala aqui na tela, a Laura escuta lá no berço. Quase que ela acorda. Quase que ela acorda. Que pai. A Laura acordou. Fala com ela. Laura, olá. Olha pra mamãe. Cadê você? Ih, dormiu de novo. Alô, Leandro. Oi. Oi, Laura. Cadê você? Nossa, a câmera fala que estranha. É isso, Laura. Laura. Nossa senhora. Fui pra baixo, pai. Tá vindo embora do beiço, pai. Obrigado por vir salvar nós. Que bagunça, meu Deus do céu. Que bagunça nessa cama. Já dormiu o soninho da beleza? Hein? Vem com a mãe. Vem. Fica em pé. Vai. Fica em pé. Vem com a mãe. Ui. Ficou em pé. Tá feliz? Dimei bastante. Põe a mãozinha aqui. Apoie a mãozinha. Vou ser sozinha aqui. E aqui. Isso. Vai. Aí, muito bem. Que gostoso. Vamos pra sala? Vamos pra sala, gorda? Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar. Eita, barriga. Eita. Muito alto. Sim. Ó. Um, dois, três, só. Põe. Aí, Ufi. Ufi, você tá aspirando o chão. Não pode. Para de aspirar o chão. Não, não. Sério, não vai pegar mal, Ufi. Eu não sei. Papai, eu tô vendo o Baba Esponja brincando de passarinhos. Deixa eu ver esse passarinho. Esse é triplo? Três passarinhos? Galera, saíram dois vídeos muito legais essa semana aqui no canal. Um deles foi na segunda-feira, o Hot Wheels no banheiro. A gente montou uma pista épica lá no banheiro com o Marcos. O outro foi na quarta-feira, que foi mostrando a Nerf Mastodon, que a gente comprou na oferta lá na loja de brinquedos Toys R Us. Se você não assistiu, então volta lá vídeo de segunda-feira e vídeo de quarta-feira, que tá muito legal. A Nerf Mastodon é maior que a Laurinha. Né, Laura? Muito crante, pai. Muito crante. Nossa, que raiva. Roda assim, ó. Viu? Ai, que raiva. O que foi? O que você tá vendo? Cléo e o que, ó? Você tá vendo a Cléo? Sim. Cléo e Kukin. O que é isso? Hum? É um fantasma? Sim. A Laurinha adora assistir esse desenho aqui na Espanha, chama Cléo e Kukin. Que é essa menina de cabelo preto e tem um cachorro também, que é um bulldog francês. Tem esse desenho aí no Brasil, Cléo e Kukin? E em Portugal? Deixa aí nos comentários pra gente. E, Marcos, você esqueceu de dar like? Sim. Muito bem. Mais uma vez? Sim. Olha, baby, agora foi. Vamos levar lá pra Laura ver? Sim. Ver se ela gosta? Leva pra ela. Laura, tá passando Cléo e Kukin. Mostra pra ela. Olha lá, Laura. Cléo e Kukin. Coloca a perta dela assim, ó. Olha lá. Ai, pai, já fechei tudo a chanela, pai. Que raiva. Que raiva. Eita. Ó, papai. Oi. O que você não bate, ó. Ela pula? Sim. Não, e bate. Ah, e bate? Nossa. É forte. Muito forte. Olha a bola. A Laura gosta de ficar mordendo isso daqui que é mole, ó. Nham, nham, nham. Ai, pai, muito grande essa bola, viu? Não consigo, pai. Quer ver, ó? Vamos ver se ela pega. Não quer? Não, não quero. Não quero, pai. Nossa, é muito chatinho. As vezes ela pega a bola e fica mordendo. Nham, 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 nham. Né? Mentira, pai. Nem mordo isso. Eu não gosto. Eu mordo essa câmera. Outro desenho que passa muito aqui na Espanha é esse aqui, ó. Mini-Heroes. Eu acho que é Mini-Heroes que chama. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários o Rotina Style para a gente ficar sabendo. Como é que é? Uma, pai. Mas você está comendo e não pode falar com a boca cheia. Sabia? Rotina Style, pai. E se você está chegando agora no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. A gente está postando vídeo todos os dias, de segunda a sexta. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui. Um beijo, abraço. Fui. Um beijinho, um abraço. Fui, vinho. Um beijinho, um abraço.